Dando uma volta pelas ruas, não é preciso andar muito para tropeçar em cachorros, pois eles estão por toda parte, atrapalhando o trânsito, pessoas, revirando lixos e o pior ainda é que são agressivos. Foi o que aconteceu com Totó Lemos. Foi um grupo inteiro, oito cachorros, quatro que me avançaram. Um grupo desse aí, ó. A providência devia ser tomada há muito tempo. E quem corre em grande risco também são os carteiros, as pessoas que fazem a leitura de energia elétrica e da água, tendo que entrar nas residências. Por isso, além dos cachorros terem que ficar trancados por medidas de segurança, é ideal que estejam amarrados para garantir mais tranquilidade a esses funcionários. A população está indignada e pede providências aos órgãos competentes da cidade, pois a cada dia que passa, aumenta o número de cachorros vadiando pela cidade. Reginaldo Teixeira para o Jornal TV Repórter.